A maioria das lojas estavam de portas fechadas, mas isso não impediu que a movimentação fosse intensa nas ruas e no comércio de Presidente Dutra. O feriado de Corpus Christi trouxe à tona uma nova realidade no comércio de Presidente Dutra. Hoje, por exemplo, era para tudo ficar praticamente fechado, mas diante da nova realidade e dessa pandemia, a maioria dos comércios estão abertos. Após mais de 45 dias sem abrir, essa loja de departamento teve suas portas reabertas e viu mesmo no feriado a oportunidade de retomar as vendas. A expectativa estava muito grande, mas a gente sempre preocupado com os protocolos de saúde e segurança, juntamente com os protocolos da OMS e os decretos ditos pela Prefeitura e pelo governo do Estado do Maranhão em manter o distanciamento, em preservar a saúde dos seus colaboradores e de seus clientes, na utilização da máscara, na utilização do álcool a 70, a utilização em álcool em gel, no espaçamento dentro de loja, na limitação de quantidade de clientes que entram dentro de loja. Então, a gente preservando e vendo todas essas atitudes que a gente vem fazendo para cooperar com a economia, tanto da cidade de Presidente Dutra, quanto do Estado do Maranhão e como um todo do Brasil. Para o gerente, a hora é de manter as medidas restritivas, mas também de trazer de volta os clientes, respeitando, acima de tudo, o distanciamento social. Dizer para os clientes que é motivo de muita alegria a gente está reabrindo nossas portas para recebê-los, né? Estamos aqui de portas abertas com todos os procedimentos e protocolos e todas as medidas sendo cumpridas. Quem também aproveitou a data foi as equipes da Igreja Católica, que além de celebrar o Corpus Christi, montou essa barraca para arrecardar alimentos, dentro da programação da campanha de fraternidade em apoio aos povos indígenas. Então, é uma data muito especial, né? Para nós católicos, que é a data de estar adorando Cristo. Então, a gente, como a Igreja está aberta o dia todo para adorar o Santíssimo, então a gente resolveu também montar a barraca por esse fato, né? De estar a Igreja aberta o dia todo, nesse momento de adoração e os fiéis aproveitar para vir fazer a sua doação e também adorar o Santíssimo. A paróquia de São Sebastião seguirá uma programação diferenciada. Todas as paróquias montou uma programação, né? Nós aqui, Presidente Dutre, também temos a nossa programação. Ela se dá a partir das missas. Já celebramos uma. Agora pela manhã teremos uma segunda missa às 5 horas da tarde. E durante o dia a Igreja vai permanecer aberta para que os grupos e os fiéis, também num número menor, possam ter um momento de oração individual na presença do Santíssimo. Então, ficaremos a par da manhã e a par da tarde em adoração aqui na Igreja, sempre obredecendo as normas do Ministério da Saúde, o distanciamento social, o uso das máscaras, o gel. Mas aí não impedindo que as pessoas possam vir fazer suas orações. Para o paróquio da Igreja, o momento é de se aproximar ainda mais de Deus e pedir para que esse momento tenha logo um fim. Acho que o sentido da celebração de hoje, nesse tempo, é resgatar a dimensão da esperança. Nós não temos por que desanimar, porque o Senhor está conosco. A gente se alimenta como cristãos da palavra de Deus e da Eucaristia. E essa Eucaristia que nos fortalece para a gente poder encontrar as possíveis saídas, né? Tanto no meio científico, a gente está aí vendo a colaboração dos cientistas na descoberta de uma vacina, né? Tanto no meio dos pesquisadores que estão aí seguindo o mapeamento do vírus, desde a sua origem, as suas mutações. Mas também esse cuidado dos médicos, enfermeiros, agentes de saúde, né? Então tudo isso é a extensão do corpo de Cristo presente nas pessoas, né? Como Jesus cuidou das pessoas, sobretudo das mais sofridas, Ele também se manifesta nas pessoas de hoje, também ajudando as pessoas mais sofridas.